Fala pessoal, tudo bem? No vídeo eu já vou ensinar a vocês a como você consegue montar stories animados para o Instagram. Mas antes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clique no botão seja mesmo e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, o aplicativo que nós vamos utilizar para criar esses stories animados é o Canva. Estou deixando o link dele aqui na descrição, você acessa, vai lá para o meu site e lá tem o link para o Android OS dele. Uma vez feito o download dele instalado, ele vai pedir para você criar uma conta, você pode criar com o seu Facebook ou então com o seu Gmail, da forma que você quiser. Vai aparecer aqui uma tela de oferta, você pode fechar no X e aí sim a gente tem acesso aqui a interface dele, tá? Esse aplicativo ele é bem versátil, você pode usar ele para diversas coisas, mas hoje nós vamos criar então os stories animados. Então olha, aqui na tela inicial vai aparecer algumas coisas que eu posso fazer, né? Vídeos para dispositivo, post para o Instagram, mas nós vamos utilizar aqui o Stories do Instagram. Então eu seleciono ele e ele aqui vai trazer para mim alguns templates. Se eu quiser criar templates do zero, eu posso, clicando aqui no em branco, ou então eu posso selecionar aqui algum modelo, né? E então poder trabalhar em cima dele, tá? Fazer alguma edição e tudo mais. Então vamos procurar um aqui, tá? Vou selecionar algum modelo aqui. Olha só, vou selecionar esse aqui do açaí. E agora aqui então eu tenho as opções de edição, né? Se eu quiser trocar as imagens, é só eu clicar aqui, ó, clicar em substituir. Eu posso substituir por uma outra imagem que eu tenho no meu celular. Se eu quero trocar o texto, por exemplo, eu clico no texto e vou trocar, tá? Então eu posso digitar da forma que eu quiser aqui, só que por enquanto esse Stories não é animado. Esse é um Stories comum. Como que eu faço para transformar esse Stories num Stories animado? Bom, aqui dentro das ferramentas que nós temos no Canvas, se você for arrastando aqui para o lado, você vai ter a opção, olha, animar. Vamos clicar na opção animar. E então a gente vai usar algumas opções aqui de animação. Por exemplo, aqui nessa tigela de açaí, eu vou usar a opção, olha, zoom fotográfico. Olha só. Se não ficou legal, eu posso trocar. Posso deixar da maneira que eu quiser. Olha, esse sopro ficou bacana. Beleza. Deixei essa animação. E agora vamos colocar animação também nos textos, né? Então eu vou clicar aqui, olha, em açaí. Temos aqui a animação do texto, olha, formato de bloco. Vamos colocar em todos. E no contudo aqui também. Olha só que legal. Temos aqui, olha, uma colher. Vamos modificar também a animação dela, selecionando uma aqui. Olha só, selecionei. E aqui nos planos de fundo também, né? Vamos colocar animações. Tá? Seleciono animar. Esse aqui, olha, eu vou colocar o panorâmico. E é isso aí, gente. Olha só. Fiz todas as minhas animações. Para eu ver como que ficou o meu story desanimado, é só clicar no play aqui em cima, olha. E ele vai te mostrar mais ou menos como que vai ficar. Olha só que legal. Você em poucos passos criou aí um story animado, né? Logicamente aqui a gente está usando ferramentas do próprio sistema. Mas você pode criar seus stories da maneira que você quiser, tá? Feito isso, você vai clicar aqui em cima, olha, no botão para baixar. Ele vai perguntar em que formato você quer salvar. Você seleciona aqui a sugestão, que é MP4. E clica em baixar, tá? Ele vai aqui preparar o nosso design. Vamos aguardar um pouquinho. E muito bem, ele fez o download. Se eu for agora lá na minha galeria, olha, eu vou ter aqui, olha, o vídeo que eu acabei de criar, né? Bem legal. E como eu disse para você, você pode criar os próprios temas do zero. Como a gente aqui, olha, eu vou voltar aqui na página inicial. E nós temos aqui, olha, em designs, que são os designs nossos. Eu tenho aqui que eu criei para poder divulgar os vídeos do meu canal, né? Então, olha só. É bem simples aqui, mas tem bastante recursos que eu utilizei do próprio Canvas ou então recursos que eu usei, que eu mesmo escrevi. Olha, se eu der play aqui, ele vai mostrar para vocês mais ou menos como que é esses stories animados que eu criei, tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixo um forte abraço para todo mundo e te espero no próximo vídeo. Deixo um forte abraço para todo mundo e te espero no próximo vídeo.